Buenas Jaguarada, 6 graus agora, glorinha aqui ó, meu chimarrão, vocês viram na capa ali né, que o nosso querido amado Mark Zuckerberg bloqueou a nossa página no Facebook durante sete dias por discurso de ódio. Buenas, vocês vão ver agora, que eu vou deixar a imagem mais ali na frente, que foram três discursos de ódio, um em 2019, outro em 2020 e outro em 2021 agora. E o discurso de ódio, que conforme ele não, eu não posso seguir, eu mandei o Lula pra puta que pariu numa, em três publicações, uma na Isto É, na Veja e no outro lá, que ele é ladrão mesmo, safado sem vergonha, Lula é ladrão, safado sem vergonha. E aí o Mark Zuckerberg me bloqueou né, o nosso canal, durante esses três anos, por discurso de ódio, vocês vão ver ali. Bom, só que esse mongolão aí, bunda mole, trouxão do Mark Zuckerberg, claro, nós somos pequenininhos né, mas ele tem um maior concorrente, que é o que tá, a pedra do sapato dele, que se chama Google. E o Google é o hospedeiro principal né, o nosso blog, o Diário de um Gaúcho Grosso. E nenhuma das minhas postagens ali no Google, no Diário do Gaúcho Grosso, nunca foi bloqueada por nada, nem por esses comentários, porque isso aí eu publico ali, vocês estão seguindo o nosso blog né, sabem que eu publico no Facebook, no Twitter, no Pinterest, em todas as plataformas. A mesma postagem, inclusive aqui no YouTube, que vocês estão me vendo. Então, se eu xinguei o Lula, Lula, tu é um ladrão, se passar aqui na minha, na frente do rancho, tu vai levar uma biaba na orelha. Esse foi o meu comentário de discurso de ódio. O Pinterest aceitou, o Twitter aceitou, o YouTube vai aceitar, e são as plataformas que eu utilizo né. O Instagram e o Facebook, que é do Mark Zuckerberg, vai me bloquear por ser discurso de ódio. Então, o Mark Zuckerberg, seu mongolão aí, bunda mole, seu trouxão. O nosso blog é pequenininho, não tem força nenhuma, mas quem está por trás de nós é um cachorro grande, chamado Google. Blogger do Google. Então, eu peço para vocês, vou ficar sete dias fora do Facebook, mas eu vou ficar postando ali no Google, tá bom? No Blogger do Google. Eu vou deixar o link aqui embaixo, diário de um gaúcho grosso ponto blogspot.com Todo mundo sabe, porque eu automaticamente posto no Facebook e vocês tem que abrir e caem lá dentro né. Então, não teremos nenhuma postagem no Facebook durante sete dias. E se eu me irritar, eu vou me bloquear no Facebook por mais sete dias. E as postagens só aqui no Diário do Gaúcho Grosso, porque no Diário do Gaúcho Grosso a gente pode xingar. Claro, a gente pode ser processado pelo Lula né. Mas daí é uma coisa nossa. Mas igual Lula, se eu passar na frente aqui do rancho, eu vou te dar uma biaba na orelha que tu vai sair correndo o seu salafrário sem vergonha. E Mark Zuckerberg do Facebook, se tu passar junto aqui com o Lula de braço dado, os dois vão levar uma biaba na orelha pra deixar de ser trouxa, seus mongolão. Um abraço pra todo mundo. Continue seguindo ali o Diário do Gaúcho Grosso direto no blog agregador que as postagens estão lá. Um abraço pra todo mundo e obrigado pela compreensão. Um abraço pra todo mundo.